Salve minha tropa, tudo bem com vocês? Me chamo JC, como todos já sabem né rapaziada, mas e aí, o que que tá acontecendo com o Crossfire Mobile? Não gosto de enrolações, vocês sabem muito bem disso né, comigo eu vou logo direto ao ponto, não tem essa de enrolação. E é o seguinte, tem uma galera que eu já reparei aqui nos comentários, falando, poxa Jota, como abaixa o gráfico do Crossfire, como faz isso, como faz aquilo? Me ajuda aí Jota, eu tô tendo dificuldade pra fazer isso e aquilo, então rapaziada, é o seguinte, o vídeo de hoje é basicamente pra tá ajudando vocês com essa questão, ai caraca. Então bora lá, que eu vou tá ensinando vocês aí né, acabar de vez por todas logo com essa zica aí, que vocês estarem conseguindo jogar um jogo um pouco mais leve. Aqui vocês podem muito bem ver como eu tô travando pra caraca também né, então bora lá. Poxa Jota, como é que eu consigo baixar o gráfico, vocês vêm aqui em configurações, certo? Aqui ó, vai ter a primeira, segunda, terceira, a quarta. Aí você escolhe aqui ó, tem baixo, muito baixo, então baixo, médio, alto e Full HD, eu acho que é isso se eu não me engano. Aí eu vou deixar aqui, bora ver como é que vai ficar. Ó, já melhorou, tá vendo? Já melhorou bastante já ó, já não tá mais travando. Aí fica pelo critério de vocês, entendeu? Mas eu, eu, tipo, eu, o pneu minha que eu falo pra vocês é, deixa no baixo. Deixa no baixo que vai melhorar bastante coisa pra vocês aí. Entendeu, rapazinho? Então aí, já tem, já tá a metade dos seus problemas resolvidos, certo? Espero ter ajudado bastante vocês aí já. Não é possível. Ó, bota a cara Fida Peste, bota. Bota a cara. Bota a cara. Mas é isso aí, rapaziadinho, mais um vídeo pra vocês aqui no canal do JC, certo? E esse vídeo aqui é basicamente pra estar ensinando vocês a melhorar esse problema aí, né? Problema de travamento, lags e etc. Entendeu, tropa? Eu espero bastante ter ajudado vocês com esse vídeo, porque a minha intuição e o meu intuito é ajudar vocês. Aí vocês vão tirar esse lag, esse lag vai melhorar o ping também bastante de uma vez por todas, minha tropa. Então vocês podem muito bem seguir o que eu tô falando pra vocês, entendeu? Ainda vou ensinar pra vocês também mais coisas mais à frente. Só lembrando que na descrição do vídeo, aqui eu vou deixar o link, né? Das melhores configurações do Crossfire Mobile, minha tropa. Então, só abraça e segura, porque é GG. Vale muito a pena vocês estarem seguindo esse passo aí, entendeu? Fazendo isso, porque é muito bom. Vai melhorar bastante o seu jogo de 0% a 80%, porque os outros 20% dependem da sua internet. Entendeu, rapaziada? Então, já pega essa dica pra vocês aí que vale ouro. Essa dica vale ouro pra vocês aí, fechou? Só lembrando que tem vaga aí, né, tropa, pro meu clã. Se você quiser entrar pro meu clã aí, na descrição do vídeo aí eu vou deixar o link do grupo aí. Entendeu? Deixar o link do grupo aí pra vocês terem acesso aí ao meu clã. Aí depende de pessoa por pessoa. Mas no clã eu só quero pessoas, infelizmente, que realmente querem algo sério. Entendeu? Porque eu levo o clã a sério, eu tô levando a sério e tenho que seguir as regras e respeitar a todos. Tropa, muito obrigado por vocês ficarem até o final desse vídeo e tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado.